e aí a do grau aqui com mais um vídeo já deixa o like se inscreve no canal segue nossas redes sociais vai toda vez indo lá do vídeo hoje é o vitor natan não sei o cara aí ó gordinho jackson graus mano antes de todo comentar tá desativado tá é só água de chuva não vai dar uma para ele se bater vai pagar bora 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 eu tô vendo um balão vermelho óh Lucas o que era melhor você ter ido na frente você tá gravando pode ir mano tô gravando aaaaaaah olha aqui quem tiver agonia quem tiver agonia não vem óh o outro já tá lá a cara só é assim óh tá vindo todo mundo aí óh o monte tá põe Que palhaçada é esse daí? Caralho Tudo em troca, Loutor Meu marido A ponta lá, a ponta lá Eita, a porra, caindo tudo aqui Quem tiver renda, a gente não pode vir não Me liga, mano Baixa Pode ir para a esquina Olha o chifre, hein? Para de gritar, João Já é, Marreco Vai, caralho Ai, minha coluna Minha mochila está lá, João Olha o marido Estou cansado Espera aí Cantei pra caralho Calma aí Caralho, essa aranha Nossa, cansa, mano Capoeira aqui, mano Mara, você vai me lavar com a tovelada, mano Vai, tem uma vez que eu trago aqui Vai, já Vem ver Essa aqui, eu e o Natan Vem ser fuda essa aranha E por que você não foi? Vem essa... Vai, João É rasa É? Como você sabe? Por que tem um chão? Por que tem um chão? Dá água, mano Oh, pinão da BPD Até o gordinho voltar Me dá na tela, hein, pelo amor de Deus Uma palavra, olha aí Uma palavra, olha aí Meu Deus, não dá pra ver nada Tá, tá, olha um fã aqui, velho Tá, tá vendo ele, sem saber, pô Que fã, que fã Vai logo, pô Meu pai, amor Vai logo, pô Ele entrou, ele entrou Vai aí, pô Vai Eu tô com a água Eu tenho um braço de fominha, porra E essa suruba aí Ó, tem esse cano Grava aí, buscada Ó, gravando a minha mão Olha a rapazada, ó Parece que vai diminuindo Mas eu não sei se vai diminuindo Tem água aí também, Dani Pô, aqui é muito pequeno, viado Pô, aqui é muito pequeno Tem muito pra lá Tem nada Calma aí, deixa eu ver Dá pra vir, dá pra vir Eu acho que vai diminuindo, mano Você acha, mano, que você acha Calma aí Olha aí o boeiro aí, ó Tom Vai lá pra frente Vai lá pra frente, pra mim Dá pra ir, pô Dá pra ir, pô Ah, pode vir, mano Ah, só que eu tenho um bagulho pra falar Ô, mano Tu me deu pra apertar Não tem que conseguir o seu balão Pode ir, não vai diminuindo, não É, aperta Nossa, tô fodido Você é louco, eu vou nisso? É Um metro e oitenta Acho que lá não dá, não Dá sim, pô É grande, pô Não é pequeno, não É o que eu tô fazendo É grande da minha vida, meu Vem mesmo, ó Ah, não Ô, tipo um merda é o truco É, deixa eu ir, deixa eu ir Ô, tem que ter coragem, mano Para... Para pra pensar Cheio de... Ô, é o final É? É, mano Cheio de terra aqui em cima E nós embarca Ó, pessoal Eu não vou no final Nós vamos sair daqui Fertendo, caralho E aí, cara? E aí, seus noia? E aí, chateau Parece com esses caras aqui Aí, mordinho Abre a tampa Eu tô correndo lá em cima Aí, o bordinho tá aí? Ó, tá aí, não? O bordinho tá aí? Ô, a luz do celular é amarela Vem, abre o bordinho lá Ô, ô, não dá Ô, Lucas, não dá Eu não vou sozinho, viado Não vou, eu vou É que eu consigo ir Pode ir, pode ir Então vai na frente Não, vai você, mano Não dá, Lu Pode vir, pô Dá sim Muita coisa Nossa Ai, meu Deus Ai, é pesado demais Sabe, que é o poder Que tá molhado aqui É, acho que tem A gente tem que ver 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 Olha lá, grava Olha lá, os caras Tudo arrebentos Eu também sou arrebentos Mostra, mãe Onde que tá? Daí a lanterna Que essa lanterna não ilumina Caramba Eu acho que Puta, não vai lá Deixa eu filmar vocês aí Aê, nos meados Aê, agora melhorou Pega o celular aí Pra me cair na água Vai pra lá Vai pra dentro Vai pra dentro Vai pra dentro Eu vou pegar na água Natan Duvido de subir Você vai pagar O que eu falei Ô Natan Dá aí pro Natan Dá aí pro Natan Dá aí pro Natan Dá aí pro Natan Dá um tempo pro Natan É, ô Lucas Puta, caiu Ô Lucas Oi É me dar o 16 Oi Me dar o 16 Pra melhor que vocês irem Não, dá pra ir Ele vai no toque Aqui eu acho que dá Ô Lucas Você põe tudo correndo Já é luzinha Falou, piauí Falou, tô com um choque Aqui, mano Os gato tá atacando o pé Ah, mano Ele é foda Vai, Fimbrança, Fimbrança Mas tem que tomar um choque O pedal escorrega, mano Pode ir, mano Porque a esquina é a contrária Espera aí Eu vou atropelar Olha lá Eu vou esperar isso aí, mano Espera aí Espera aí Vai, eu tô de bicho na tela Pra você roubar Meu Deus Meu Deus Oh, parou, parou Se liga, rapaz É a hora É a hora Ó Um braço Agora é a minha vez de ir embora Bora indo Sozinho Olha lá Você vê que tem uns bichinhos na tela? Não sei o que é isso Eu não tô agora Meu joelho já era, mano Ah, tô doendo no joelho Aleluia Ó, já era meu joelho, mano Ah, meu joelho Saímos Nossa Chegou a doer a visão Tá até corcundo Deixa o like Puta, mano, machuquei o dedo Nossa Nossa, Luiz, mano Então esse foi o vídeo Não sei se vai ir pro vídeo Pro canal Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E aí, noé, falou Até o próximo vídeo O Vini sumiu com a minha bike É, o ódio vai ficar com